Boa tarde, voltei com o chininho, porém dessa vez eu vou falar aqui porque eu tô falando bem bem baixinho que minha esposa tá dormindo, segundo vídeo que ele tá dormindo, eu comprei uns foleados, né, peças de joia foleadas e banhadas e eu vou mostrar já faz um tempo que eu comprei algumas, só que eu tava testando elas, tava usando no dia a dia e testando pra vir dizer aqui se presta, né, se não vai descascar, enfim, algumas, né, todas, eu não testei todas por tanto tempo assim mas as primeiras que eu comprei eu testei por algumas semanas, aí tava esperando chegar as últimas pra poder fazer esse vídeo vou começar com esse anel, e eles vêm tudo embaladinho assim, tá, mas tem dois que não tá porque eu tava usando vou começar por esse anel aqui, deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar que eu não sei fazer isso meu Deus, mulher, tu vai derrubar o coiso, sai daí, vai pra aqui, chega, fica aí, olha, eu não sei se eu vou conseguir mostrar, meu Deus meu Deus, ele tem tipo uns brilhantezinhos, eu só comprei anéis assim, olha, abertos, porque eu fiquei com medo de não caber no dedo e eu uso nesse dedo aqui as unha de tamanho diferente, ignora, eu uso nesse dedo aqui, não sei se dá pra ver meu Deus, eu sou péssima, enfim, não sei se vai dar pra ver mas eu vou deixar aqui o valor dele e uma foto, acho que na foto dá pra ver melhor do que aqui no vídeo pra vocês verem melhor esse aqui eu usei bastante, bastante, lavei louça, tomei banho com ele, fiz um monte de coisa eu percebi que ele deu uma desgastadinha aqui, ó ele não escureceu, ele ficou tipo um pouco desgastado, sabe, agora eu também usei muito assim, usei sem tirar ele pra nada mas não é, não escureceu como a bijuteria olha, não sei se vai dar pra ver eu achei, né, que ficou diferente, mas tipo, não foi nada demais, assim e eu tenho muita alergia a coisas de metal, essas coisas assim aí eu sempre uso foleados banhados, né, pra poder não dar coceira enfim, os gatos pra não dar coceira em mim principalmente brinco então, eu sou o teste ambulante dessas coisas, né infelizmente deu certo, não deu coceira nem nada aprovadinho eu achei lindinho vou mostrar todos os anéis, tá esse é o outro anel, agora sim os outros estão embaladinhos, né, porque eu não tava usando esse anel que calor olha ele é como se fosse uns louros vendo as gatas estão derrubando a casa olha, ele é como se fosse uns louros aí uma parte aqui não tem, que é pra não machucar o dedo também é aberto assim, ó porque aí eu posso arrochar ou abrir um pouco mais tá vendo e aí não tem problema pra caber no dedo ele eu também uso aqui nesse dedo olha eu achei lindo não engancha no cabelo essas pontinhas, olha e nem arranha mas se você usar ele um pouco folgado ele acaba girando assim, olha e sei lá, você for apertar alguma coisa você pode acabar se machucando você tem que deixar ele justinho vou deixar aqui também o valor dele e o que eu paguei dele e achei leandro o outro anelzinho que eu comprei ele é assim ai ele é como se fosse dois em um eu achei bem lindo ele é um de brilhante eu não sei se eu tô conseguindo focar não não, não, não ele é como se fosse um de brilhante com outro com vários brilhantes também é aberto aqui olha aí você pode usar assim ou assim como achar melhor parece de noivado e tal achei lindo aberto aqui eu não fiquei com coceiro em nenhum eu vou deixar aqui também o valor dele e o quanto que eu paguei nele e nossa, eu vou comprar muito mais adorei aprovado também agora de brinco eu comprei esse também vem embaladinho assim que ele, eu não sei o nome dele mas eu sei que é pra usar aqui ó tá vendo como ele é pequenininho ele é só encaixado não é furado eu não sei se tá focando não gente ele é tipo uns louros também deixa eu ver se eu consigo mostrar daí você encaixa aqui ó nossa, deixa eu ver se eu consigo colocar pelo celular não aperta não fica caindo nem parece que você tá com nada na orelha adorei, vou comprar mais diferentes porque eu achei que ficou lindo dá uma proposta bem diferente não machuca, não coça, não mexe enfim, parece que não tem nada não engancha no cabelo e ainda é folheado adorei vou até deixar aí de brinco tem também esse peraí, deixa eu ver se o meu escote tá doendo pronto de brinco tem esse que eu comprei vem assim achei lindo esse aqui eu comprei ele pra usar com esses outros que eu vou mostrar ele é bem pequeno olha mas também a atarracha é bem grande olha bem pequeno mas esse essa haste aqui essa haste aqui ela é bem comprida eu gostei ele é tão pequenininho que esse brincado dá pra usar no segundo furo olha e ele eu acho que ele faz conjunto com essas outras coisas que eu vou mostrar achei lindo vou até ficar usando ele que eu vou sair sair até a esquina que eu vou na casa do meu irmão que é aniversário dele olha lindo daí eu comprei ele pra usar com essa pulseirinha aqui tá vendo que ela é igual nem sei se eu consegui mostrar o outro brinco direitinho mas é igual só que aqui é maior né cheio de brilhantes aqui e furinhos em formato de coração aqui o fecho dela é bem aqui é diferente o fecho vou também deixar aqui o valor dela e o valor que eu paguei e eu não sei se eu vou conseguir colocar sozinha então pera ainda alguns momentos depois consegui depois de muita peleja ela não fica muito folgada esse cabelo de louca ela não fica muito folgada olha mas também não aperta eu achei linda 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 com esse aqui fica um arraso aí além pronto aí eu comprei esse brinquinho pra usar com essa pulseira e com esse colap vou tirar aqui pra ficar melhor tá vendo ele é igual a pulseira aqui todo de brilhante que eu acho que tá estourando todo de brilhante melhorou e atrás uns furinhos em formato de coração o fecho dele também é aqui igual a pulseira deixa eu ver se eu consigo botar uma eternidade depois pronto botei menino que agonia olha ixi acho que essa blusa foi uma péssima escolha olha aqui assim ela é bem curta fica estoura mas olha como é bonitinha esse cabelo de louca tá lasqueira mas olha ele é bem curto fazer assim aí sim agora melhorou tá vendo bem curtinho fica bem aqui nesse nesse buraquinho eu achei lindo ele pra usar com essa pulseirinha e com esse brinco que eu vou usar isso num casamento eu não consegui tirar porque na hora de encaixar eu não enca... brininhos na hora de encaixar eu não encaixei aqui ó nessa bolinha não sei se dá pra ver eu encaixei numa argola grossa aí eu não consigo tirar já foi meia hora que eu tô aqui tentando tirar eu esfolei minha unha ó cortei já tentando tirar porque aqui ai o fecho abre só que ele abre menos do que o necessário pra passar a grossura dessa argola porque eu deveria ter colocado nessa aí agora eu vou ter que esperar minha esposa cortar pra frente 6 horas e meia depois esfolei mais uma unha ó gente é porque minhas unhas as qualidades de unha tá vendo isso não é unha de se põe gente ó ó dobra af gente não que agonia do sat... porque olha o certo seria eu ter encaixado aqui ó nesse pequenininho tu tá vendo aqui ó só que eu encaixei nesse aqui ó af mas enfim uma agonia do do cão outro colarzinho que eu comprei como eu tô perto da câmera outro colarzinho que eu comprei que eu achei bem lindinho foi esse ele é um coraçãozinho que abre ó deixa eu ver se restou unha pra abrir né ele abre aqui assim não é difícil abrir não eu é que tô sem unha mesmo aí você pode pôr uma foto não sei alguma coisa que você quiser ou nada também ó também é folheado eu vou deixar aqui também o preço dele que tá e o quanto que eu paguei nele essa blusa branca não tá ajudando aqui ó como é lindinho aê ó lindinho outro foi esse colarzinho bem delicadinho eu achei lindo esse aqui eu usei usei bastante tomei banho com ele suei com ele ele não mudou de cor aqui as costas e aqui o brilhante não mudou de cor adorei e nem ficou coçando nem nada ótimo ótimo aí eu só achei ele muito fininho uma correntinha sabe aí tô não torou desencaixou aqui o fecho uma vez daí eu fui lá e com um alicate de unha encaixei de novo ai tá escorregando meus dedos tá me dando raiva peraí daqui vai que vai dar pra ver aí esse cabelo olha aí pode ficar mais curto também é só encaixar lá atrás mais curto ximara que roxo aqui eu achei lindo eu uso ele sempre sempre e sempre e depois eu vou comprar outros que eu vi lá outros modelinhos de brinquinho aí eu comprei na verdade é um kit tá ele veio aqui dentro desse mesmo saco o colar e o brinco aí esse aqui eu vou deixar aqui também quanto que ele tá e quanto que eu paguei tá esse kit aqui eu tinha comprado pra usar no casamento eu tenho dois casamentos pra ir tinha comprado não né eu comprei pra usar no casamento eu vou usar os brinquinhos são assim acho que acho que vocês vão perceber que eu gosto de coração bem pequeno também assim vou colocar aqui bem discreto aí eles esses brinquinhos eu comprei pra usar com esse colar aqui aliás vem junto um kit só eu vou deixar aqui o valor que ele tá e o valor que eu paguei pelo kit do colar mais o brinco tem muitos kits assim lá na X1 olha ele vem junto tá vendo o coraçãozinho igual aí eu vou tirar esse aqui aqui peraí ainda pronto aqui o coraçãozinho branco esses são vazados e o outro vem junto com esse brinco aqui eu achei lindo achei bem lindinho e vou usar no casamento e acho que é isso acabou acabou que glamour e é isso e de semi-joias eu acho que foleados e banhados são semi-joias enfim acho que é foleados e banhados na X1 foi esse que eu comprei eu adorei todos com ressalva só desse colar porque foi muito traumático esse tipo de fecho aqui ó isso aqui deveria ser um pouco maior ou a bolinha daqui deveria ser um pouco maior pra facilitar um pouco mais tá porque olha só perdi uma, duas, três unhas agora só pra tentar tirar ele sozinha nem sempre a gente vai estar com alguém né então só esse aqui que eu achei ruim essa questão do fecho mas achei tudo muito lindo adorei os 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 anéis que eu não tinha muito costume de usar agora eu tenho e vou comprar mais mais semi-joias lá porque eu adorei eu espero que vocês tenham gostado que tenha sido útil pra vocês esse vídeo que podem comprar foleados ou banhados na X1 porque eles são de verdade eles não como o Mari diz aqui ele não mareia não não fica preto e nem coça viu gente olha eu sou teste ambulante se uma pessoa vier pra mim com a historinha de que é um banhado e eu usar e coçar eu já sei que não é viu porque é tira e queda botou em mim coçou não é banhado não e nem um coçou esse aqui eu usei também no dia a dia esse aqui eu não usei no dia a dia mas esse aqui eu usei esse aqui eu usei o outro colar eu usei a pulseira eu usei quase tudo eu usei no dia a dia molhei e tudo normalzinho então podem confiar que é é verdade esse bilhete muito 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 obrigada por terem assistido até aqui vou tentar trazer mais coisas com mais frequência eu ainda tô me organizando porque o meu dia a dia ainda tá muito louco mas vou tentar trazer mais coisas eu tô esperando chegar mais coisas da X1 que eu tenho comprado são coisas de casa coisas de cozinha essas coisas assim e algumas coisas para o carro tipo aqueles adesivos pra colocar no vidro pra quando molhar quando tiver chovendo não ficar ruim de ver carregador pra carro carregador de celular pra carro essas coisas assim umas coisas bem aleatórias que eu tô comprando que tá faltando chegar mas já tá bem perto de chegar e conforme chegar eu vou fazendo vídeos por categorias eu fiz os vídeos dos foleados depois eu vou fazer vídeo de coisas de casa e assim por diante e é isso não se esqueça de deixar o joinha se você gostou se não gostou deixa o deslike que é pra eu saber também o importante é participar nem se preocupe comentem o que vocês quiserem enfim tchau tchau